Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e estamos com o Dirt 4 de volta. É verdade, vocês já tinham saudades? Eu também já tinha saudades. O que é que temos aqui para fazer? Não sei. Malta, vamos carregar aqui no X. Nós tínhamos a nossa própria equipa, não era? Eu já não me recordo onde é que estava. Muito sinceramente já não me recordo. E aquilo passou tão rápido que eu não vi qual é que foi a última vez que nós jogarmos. Ok, vamos então para os eventos. Pessoal, já sabem, aquele likezinho maravilhoso, subscreve, partilha, ativa o sininho e na descrição estão as minhas parcerias. Espera aí, espera aí, espera aí. Opa! Vamos logo para aqui. Então, nós pelos vistos ficámos no meio desta prova. Já, 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 continuo. 4 stages. Bora lá malta, bora lá. Vamos lá ver como é que nos chafamos. Vamos lá ver então. Deixa eu puxar aqui um migrão um bocado na frente. Já. Assim está melhor. Ok. Ok, este evento é constituído por 4 stages. Nós estamos no segundo, ok? Bora lá então. Estes são os nossos patrocinadores. E, epá, nós estamos numa péssima posição. A última correda deve ter corrente de mal. 1, 2, 2, 1, go! 2, 1, go! 2, 3, 2, 1, go! Eu puse agora, cockpit身... Ooooooooooo A fácil Não devia ter olhado pela câmera A cor da luz está espetacular Já estamos a cair Temos que quitar o carro carasso Ooooooooo Não é nada fácil esta prova Ooooooooo Calma Mas não esquece Doologamente E William Right 1. Don't cut. Left 6. Through dip. Left 4. Overcust. Don't cut. Into. Left 6. Through dip. 100. Left 5. Don't cut. Right 3. Into turn. Square right. And right 4. Left 5. Don't cut. Right 2. Left 3. Right 4. Into. Open. Hairpin left. Long. Through dip. Don't cut. And right 6. Keep left. Overcust. Right 5. Já não consegui apanhar o primeiro. E ai nós aumentámos a dificuldade não foi verdade? E o carro está irreconcível. Está simplesmente brutal. Parece que está mesmo bem sus. Não quero mais miserável. Left 3. Disp. Keep middle. Overcust. 60. Open. Herifin right. Wall. Don't cut. Como é que estamos ali em segundo? 60. Through dip. Crescent. Left 3. Acem. Ah, nós só. Tínhamos feito ele. Tínhamos melhorado. OK. Foda-se. Parque o carro todo. Décimo lugar acho eu. Malta não está a correr nada bem não. Acho que este é o meu objectivo é ficar entre os três primeiros. Vamos ganhar o melhor tempo. Quero ver se continuo. Estamos fodidos. Estamos fodidos malta. Vamos para a próxima. Eu estou aqui com a camera. Aqui tem umas paragens técnicas. Sério a camera está mesmo a passar-se. Tem a aplicação da camera até desativa. Não sei porque ela está sempre aí com esses... Mas pronto ok. Vamos para o terceiro. Vamos para o terceiro. O veigo está automático. Não é mesmo que o terceiro. Olha foi lavado o carro. 3,2,1,Go. Ação das câmbio. Achei Certo 4 Certo 6 60 Certo 6 Certo 5 Certo 6 Certo 6 Certo 6 Certo 4 Certo 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 Como é que se faz Fonex vamos ter que fazer outra vez Certo Será que está tão restaurado Certo E a Playstation também está aqui a superar Certo 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 Nós aumentámos a dificuldade é verdade mas já tínhamos jogado com esta dificuldade e não estava assim tão difícil Certo Certo eu vou tentar ficar nisso 3 3 4 5 5 6 3 3 2 3 4 1 150, Crest, imediatamente 2 In 2, left 1 Keep right over Crest And left 2 long How difícil And caution, Crest, imediatamente 1 Right 6 Into left 4 Into right 3 And left 6 over Crest Through gate, keep right over Crest Into left 3, don't cut Into right 4 Into left 6, don't cut 80 and left 6 over Crest Left 6 over bump Right 3 80 Right 6, left 5, Crest Right 6, Crest Left 6, dip 80 Bump, immediate open Hairpin right, keep in Right 6, 100 Right 4, left 4 To left 1 Bump on exit Dip, don't cut Right 5, over bumps Left 5 Right 6 Left 6 through dip Left 4 over Crest Don't cut Into left 6 through dip 100, right 3 Don't cut Left 2 through dip Keep right through dip Left 4 over Crest Don't cut Right 5 Right 2, left 3 Right 4 Right 4 Into open Tear pit Left, long Through dip And right 6 Keep left over Crest Right 5, 100 Right 5, 100 Bump, immediate open Right 2, keep in Right 6 Left 6 through dip Left 4 over Crest Don't cut Into left 6 through dip Into left 6 through dip 100, left 1 Crest, don't cut And right 2, long And keep left over Crest And right 1, long Opens Don't cut Into left 2, crest 150 Crest, immediate right 2 Into left 1, don't cut Dip, right 5 To finish Tá bem difícil, não tá mesmo é difícil Nós aumentámos a dificuldade Vou ter que diminuir, mas tá bem difícil Que bom Foda Em 2º lugar Vamos lá para a ultima, não é? A última prova Monte 4º, 10º, e aí a 2º prova, 15º 8 Km é o ultimo evento pronto ok nós aqui não vamos conseguir ficar no pódio já deu infelizmente note que não vamos conseguir o que é? O que é isso? Olha, milagre! Agora eu não estrago isso. Se leveida pelos crespostes, Healthcare caído e próximo aomer. Coloco 5, Exercise caída pelos crespostos, Coloco 5, Adie se sai toda, Não acabo! Abre 3, Abre 4, Abre 6. Abre 5, Rade 5 queimamos! Compagn class� abrir! Não se trago, não se trago Não se trago, não se trago E na esquerda nove Deixe a esquerda em cima A direita cinco Olha o primeiro Deixe a esquerda uma Deixe a altura, não se trago E na esquerda duas muito Deixe a esquerda outra E na esquerda uma muito Entra e não se trago Deixe a esquerda duas Deixe a altura, seis oito Left 1, Crest, don't cut And right 2 long And keep left over Crest And right 1 long, open, stop Into left 2, Crest, 60 And right 6, keep left over Crest Right 5, left 5 Right 4 over Crest Keep left through DIP And right 2, through DIP Left 3, don't cut Keep left over Crest Right 6 Keep it left 6 through DIP Keep right over Bump Right 5 Left 4 And turn Square left Into left 3 Right 5, 80 Bump, immediate open, open right Keep in Right 6 Left 6 Right 5 Left 5 over Bump And Crest, right 1 Into left 4, 100 Right 4, into left 1 E o motor vai lixar do carro E o motor vai lixar do carro E o motor vai lixar do carro É, vai meter as mudanças a boot Porque a caixa não está lixando Left 5, left 6, left 6, Crest DIP, right 6, left 6 Crest, right 5, don't cut Left 6, left 6, over Crest And right 2, over Crest, don't cut Right 5, left 6 Left 6, left 6 Keep right over Crest Into left 3, don't cut Left 6, don't cut Left 6, don't cut Left 2 long, opens, pass junctions 60, right 6 Left 6 Into left 4 Into right 3 Left 6, over Crest 8, Crest, DIP, right 6 Left 4, over Crest Right 4, over Crest DIP, keep middle over Crest 60, 80, 3, dip Left 6, left 6, Crest DIP, left 6, left 6, Crest, right 5, left 6, Crest, right 5, left 6, Crest, right 5, left 6 Elecópter Esse Diga-se. Altamente. Mado. Eu estava a pensar em que deixei a camera. Se posso colocar a camera à frente. Vocês devem estar para o próximo vídeo. Segundo? Foi a melhor prova das 4 que nós tivemos foi esta sem dúvida. Subimos eventos. Que lugar é que ficamos? Será que conseguimos ficar no pódio? Que sorte! Conseguimos ficar no pódio. Terceiro lugar. Não estava à espera. Não estava à espera. Ganhámos o Subaru! Que espetáculo! Ok pessoal, vamos chegar por aqui. Espero que tenham gostado. Não te esqueças de deixar aquele likezinho nervoso. Se inscreve, partilha. E na descrição estão as minhas posteriões. Fica para o meu mar. Ok? Fica para o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!